Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu falo e sei de como Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor não doeu, não doeu sim Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais sala, sou pão do mim Naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu falo e sei de como Naquela mesa ele juntava gente, contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor não doía, não doía sim Agora resta uma mesa na sala, hoje ninguém mais sala, sou pão do mim Naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele Tá doendo em mim naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele Tá doendo em mim naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele Tá doendo em mim naquela mesa tá faltando eu e a saudade dele